Olá pessoal, aqui é o Alex Simão Angolê no canal do Lifestyle em Português. Hoje vamos sair, vamos ir comprando umas cenas básicas que você pode conhecer o Vietnam através disso. Ou Tokamba, Vietamita, ou um Tokamba já tinha visitado o Vietnam, ou próprio você já estivesse aqui no Vietnam, deve conhecer isso. Vamos recordar. Vamos! Em, dường như em đã không còn yêu anh, vì sao ánh mắt lại muốn trốn tranh? Đừng cố giấu kiến trí thêm hoài nghi cháu anh, thay em. Vì sợ em muốn nói lời chia tay, cùng một ai khác về nơi chốn anh. Giờ mình anh với cô đơn từng bên nơi đây. Em, dù như ý nghĩ luôn, các bạn trong anh mẹ. estilo Lanoi. Isto aqui é um prato do Nam Kwan, feito by Saigon, o povo do Saigon e eu comprei mesmo em Saigon. A primeira vez da minha vida, eu sou uma pessoa que adoro o Nam Kwan, mas o Nam Kwan é uma comida do Sul, especialmente aqui do Saigon. Ele é do Saigon, mas eu nunca comi o Nam Kwan do Saigon ou mesmo. O molho que eu tinha feito antes não é o mesmo. O ingrediente daqui dentro deve ser igual, mas não com 100%. E eu já tinha vos dito, comida vietnamita, o que dá mesmo o sabor é o tal molho. Então, deixa eu vos apresentar aqui. Temos dois copos de molho. Pois é, primeiro eu vou apresentar o Nam Kwan. O Nam Kwan é feito assim. O mesmo estilo que eu já tinha apresentado antes. Mas aqui temos dois molhos. As duas coisas que faz, que fixa, que o Nam Kwan que eu comprei hoje é no Saigon. Mais uma vez, deixa eu vos apresentar o molho. Temos dois quilos do molho. Isso aqui é o molho de soja. Molho de soja. E já tinha... Eles já mexeram e já meteram também... O... Essas cenas aqui é... Agoraba não. Esqueci. Essa cena aqui é aquela cena... É... É... Que ele já tinha feito antes. Já tinha deixado aí dentro do copo. É... Como é que posso dizer? É a mamão. É a mamão verde. Já tinha cascado assim... Em filas. Hã? E misturando com a soja. Hã? Quando... Quando... Quando eu comprei ele, tinha metido lá. Soja. Esse é o molho de soja. Segundo. Isso aqui é o próprio. É que faz o nome do Nam Kwan do Saigon ser diferente. E... 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 Expandir o Nam Kwan no... No país inteiro. E internacional. Isso aqui... Os apresento o Nam Nam. Nam Nam é uma cena. É o mesmo humor. É um estilo de... Peixe. É... É um produto. Feito de peixe. Mais... O diferente, é o Nam Nam. É o estilo, do sul do Vietnã ou um estilo que o povo do meio do Vietnã gostam mais, porque o mão nem tem dois estilos, um estilo é que eles tiram toda a carne e osso de peixe antes de usar, o outro estilo é que eles usam o mesmo peixe e eles comem o mesmo osso de peixe que estava dentro do molde, então essas duas coisas, isso aqui é o que faz o nome do Nemquan, isso aqui é o que vem e muita gente gosta e recomenda, hoje vamos provar, bom devem saber daquela hora, já viram que eu comprei um sumo de Goiaba, eu gostei do sumo daqui dessa bancada porque na bancada ele fez o sumo na hora, assim que eu encomendei ele fez, ok? Então vamos primeiro provar, então Nemquan vem do Saigon, hoje é a primeira vez, uma comida favorita minha, eu comprei um ano muitas vezes, já apresentei isso para meus amigos, minha família na Angora, mas hoje é a primeira vez eu vou provar o Nemquan feito em Saigon, por povo do Saigon e eu vou provar mesmo com o Mang Nem, que é o especial, no caso só, para ver como que é o molho é, eu vou provar mesmo, eu vou provar mesmo, não vou provar mesmo, mas hoje é isso aí. Uou! O Nemquan original, que é o Nemquan este, este é o do Sailor, ele não leva aquelas folhas que eu tinha metido o meu Nemquan, mas ele tinha metido lá, assim, essas cenas, essas folhas de soja e algumas folhas que só existem aqui no Sul, o Dietão, e o que faz o sabor do Nemquan do Sailor tão charmoso como eu senti e diferente é o molho, o molho do mamneb que eu recolhi aqui para comer, este mamneb é um bocado doce, não como aqueles molhos que eu fiz, o estilo norte, o meu molho, deve ser assim, tem pouco açúcar, mas o sabor que vem mais é mesmo salgado e chidungo, e vai arder um bocha, mas, o mamneb é uma seme, Nemquan com o mamneb é o mesmo, tem que provar, até agora eu já sei, já entendi, como é que o Nemquan tem nome, e como é que o mamneb tinha feito, e muita gente gosta do mamneb, porque o mamneb mesmo é o mamu, e mais uma coisa, comida apresenta cultura, o mamneb aqui do Sailor é um bocado doce, mesmo como o Sailor também é doce, 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 é tão gostoso, mas, é o mesmo estilo do Sailor, é doce, agora, vou passar aqui, molho de soja, e um bocado, que se seme aqui, de mamão, para provar, o tal, mamão, molho de soja, com o Nemquan, bomão, 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 aqui também tem vajinho, bomão, Este molho de soja aqui, deve servir para mais pessoas, né, é fácil, não é difícil comer como a pessoa, a pessoa que não vai gostar do cheiro do mamneb, porque é um cheiro assim, fragmentado pelo peixe, então, tem um cheiro assim, mais ou menos, é, com um pouco de dificuldade para a pessoa poder chegar lá onde, que vai gostar muito, e não vai gostar, agora, isso aqui, o molho de soja, é fácil você também, é, gostar, e, deve ser uma boa opção para a pessoa que não tem muito, muito gosto de, de experimentar os molhos, assim, é, assim, estilo do mamneb, mas, para mim, não, essa comida, bom, hoje, eu já provei o original, Nemquan, em Saigon, agora, não vamos esquecer isso, temos aqui, o sumo de goiaba, fresquinho, fresquinho, Uau, é mesmo fresquinho, Uau, é mesmo fresco, não consegui sentir mesmo a goiaba, deixa aqui, que vamos aqui, no Kam Chai Chabão, nome dessa comida, Kam Chai Chabão, uma das comidas favoritas, que já tinha, exportar, em pacote, exportar a vários países, povo vietnamita, em todas as partes do país, em todas as partes do mundo, em outros outros países, gostam muito disso, e compram isso, todos os dias, Kam Chai, deixa eu vos apresentar bem, vou explicar como é que é o nome disso, Kam Chai é, Kam é arroz, queimado, Kam Chai, arroz, queimado, chabão, chabão, chabão aqui nisso, é, chabão é isso, isso aqui é chabão, bom, aqui é algodão, mais um estilo, é, de, a carne de porco, seco, e depois ele, é, como é que eu posso dizer, depois dele, é, fazendo aquilo para secar, a carne de porco, ficando como um algodão, assim, é que eles gostam, e, o arroz, queimado, deve ser muito crocante, vem, o molho, como sempre, lembras, o molho, que nós encontramos, em várias comidas, em Saigon, o molho, com, é, como é que é, óleo, com, óleo, com cebolinha, hum, fritar um bocado, só a cebolinha, deu esse molho aqui, e, só antes de comer, eles, gostam de, meter o molho em cima, e, comendo, o, o, arroz, queimado, nesse estilo, mas, é, a moça, que vende o arroz queimado, tinha me dito, que, se eu meter, o, o molho, muito tempo, quer dizer, meter o, o molho, antes de comer, muito tempo, e, o, o arroz queimado, poder ficar, muito, mole, e, vai perder aquela crocante, e, do arroz queimado, ok, agora, eu vou acabar tudo agora, isso, é, eu vou meter o arroz queimado, aqui, de lado, ok, é, assim, vocês podem, já ver, como é que é, assim, aqui vem também um peixinho, assim, pequenininhos, camarão seca, também tá aqui, e eu vou meter, é, em cima, isso tem que meter tudo, porque, essa parte, daqui embaixo, ele, também leva um molho, assim, diferente, mas, pronto, no caso, só, não leva, cebolinha, hum, arroz, queimado, com, carne de porco seco, você, pode, já, já, pode imaginar, que, a carne de porco seco, aqui, é, é, você pode encontrar, em muitas bancadas, as comidas rásticas, como assim, eles gostam de usar, o, 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 a carne de porco seco, assim, hum, muito bom, ao lado, a dicima, gosta muito desse mambo, a dicima mesmo, gosta muito desse mambo, vou meter um molho aqui, para que, nós, podemos, provar isso, vai, Ok, Ok, esse mamba aqui é bom crocante, muito crocante, assim já podemos tirar o molho e botá-lo em cima, uau, dá boa cena. Eu sou uma pessoa que não gosta de comida assim, pois é dura, mas esse arroz que está aqui é crocante, mas não é duro, derrete mesmo na bocuela. Então, hoje vos apresentei a mais uma cultura vietnamita, comida, gastronomia e cultura. Ok, Alex Simão Goulay no canal do Lifetime em português para mais um episódio diferente. Segue-nos no canal, obrigado. 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 Obrigado.